N-Golo, também conhecido como N-Golo, é uma arte marcial que possui significado cultural nas tribos que habitam as regiões de Angola, Congo, República Democrática do Congo, Zâmbia e Namíbia, próximas ao rio Kunene. O nome é N-Golo ou Angola se traduz como a força ou a podera na língua que Congo, compartilhada pelas tribos do Antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, e pelas províncias de Cabinda e Uij em Angola. Essa arte marcial está profundamente enraizada nas tradições culturais dessas tribos, especificamente nos ritos de passagem de jovens guerreiros para a idade adulta. Ela serve como meio para esses guerreiros demonstrarem sua força e poder de maneira simbólica. A arte marcial envolve movimentos elaborados, movimentação dos pés como numa dança, golpes e técnicas defensivas. Música tradicional e ritmos de tambores frequentemente acompanham a prática do N-Golo, adicionando ainda mais ao seu significado cultural. A origem técnica exata e os fundamentos do N-Golo não estão claramente definidos, o que não é incomum para artes marciais tradicionais transmitidas ao longo de gerações. Acredita-se que tem evoluído e se desenvolvido ao longo de séculos nas comunidades que residem nas proximidades do rio Cunene. Embora a fundação moderna do N-Golo não seja especificada, menciona-se que a capoeira, uma arte marcial que teve origem no Brasil, desempenhou um papel em sua preservação e continuidade. Historicamente, a presença do N-Golo remonta ao século XVI, quando o padre Lourenço, um missionário capuchinho português, documentou os gestos teatrais realizados por guerreiros para demonstrar técnicas defensivas em lutas simuladas. A tradição do N-Golo perseverou ao longo do tempo e manteve sua importância nos rituais de passagem dos jovens guerreiros. É importante destacar que o N-Golo teve uma influência indireta no desenvolvimento da capoeira. Com o comércio transatlântico de escravos, o N-Golo foi levado ao Brasil por africanos escravizados, onde se fundiu com várias outras artes marciais africanas e elementos indígenas brasileiros para formar a capoeira. A capoeira, com suas características distintas e musicalidade, se tornou amplamente conhecida e ganhou reconhecimento mundial como uma arte marcial única e expressão cultural. Em suma, o N-Golo continua sendo uma parte importante do patrimônio cultural das tribos que vivem próximas ao rio Konene, simbolizando força, poder e os ritos de passagem dos jovens guerreiros. Sua conexão com a capoeira destaca a interconexão das artes marciais entre diferentes culturas e continentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL